O que saudades tenho do recanto Que fica além do poético sertão Ao recordá-lo como que o meu pranto Me afogue lá, que mal do coração Foi lá que infante a doce descuidada Criou meus sonhos de infinita essência Então eu ria como a luz doirada Que tinge a aurora matinal urgente Hoje a sonho se desvincito Tenho meu alma só lhe dá Noites magos e gemidos Remortos no dor e do coração Infeliz no sonho meu Desgraçado em meu amor Ao passado que morreu Vai se juntar o meu porvir de dor Noites magos e gemidos Foi lá que infante a doce descuidada Foi lá que infante a doce descuidada Que tinge a aurora matinal urgente Que tinge a aurora matinal urgente Que tinge a aurora matinal urgente